Olá, começamos agora mais um Paraná em Pauta entrevista. Hoje vamos falar do MIS, o Museu da Imagem e do Som, criado há 54 anos em Curitiba. Ele é o segundo mais antigo do gênero no país e tem como finalidade preservar, conservar e divulgar a memória audiovisual paranaense. Aqui no estúdio recebemos a diretora do Museu, Mirelle Camargo, formada em turismo e produtora cultural. Ela comanda o MIS desde junho de 2021. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Prazer imenso estar aqui, prazer maior ainda falar do MIS. Fala pra gente, né? Segundo o mais antigo do gênero aqui no país, é uma responsabilidade estar à frente desse museu, né? Coordenando essas atividades. Mas principalmente falar da importância dele, né, Mirelle? Qual que é a importância do MIS? Então, você sabe, Gi, que o MIS, ele mantém ali toda a história do Paraná, né? Na verdade, a gente tem coisas, acervos audiovisuais, os acervos audiovisuais, na verdade, eles iniciam na fotografia. Então, que é o primeiro registro que nós temos depois da pintura. E nós temos lá materiais de 1800 e alguma coisa, da época de Dom Pedro, temos filmes do início do século XX. Então, ele tem, realmente, contextualizando historicamente, em acervo, coisas riquíssimas, né? A gente tem, e o MIS, ele também é o responsável por guardar todo o acervo do Palácio, que a gente chama de Palácio Iguaçu, mas, na verdade, é muito além do Palácio Iguaçu, porque é de toda a história do governo do Paraná, na mão dos governantes, né? Essa parte do governante em si. Então, quando você vai falar de Paraná, automaticamente, você tem que se relacionar com o acervo do Museu da Imagem e do Som. Ele, tanto na parte visual, quanto de som mesmo, também. Nós temos gravações em áudio do início do século passado, com falas de pessoas que a gente nunca imaginaria ouvir a voz, mas, no MIS, elas ficaram registradas e estão guardadas para a eternidade. E qual que é a importância da gente ter isso, né? Porque a gente tem um acervo também, muito gigante. Sem dúvida. Não é nem grande. É gigante. É gigante do museu. Fala um pouquinho para a gente, porque as pessoas não imaginam o tamanho desse acervo. É, você sabe que nem eu imaginava, sabe, Gi? Quando eu assumi o MIS, eu não imaginava que era tanta coisa, né? Porque o acervo audiovisual, ele é muito pequeno em tamanho, né? São negativos, são fotografias, são fitas de filme, fitas de rolo, fitas cassetes. Então, se você for pensar o tamanho do espaço que isso ocupa, né? Ele acaba tendo muita coisa dentro de poucos espaços. Então, você não imagina que hoje nós, no Paraná, estamos com 3 milhões de itens em acervo audiovisual. Ele é considerado o segundo maior acervo da América Latina de audiovisual, né? Ele está dentro de todos os museus de imagem e som do país, ele é o maior. Então, ele realmente tem coisas muito valorosas. Tem excessos, mas tem coisas muito valorosas. E é justamente disso que eu queria falar agora. Porque ele tem fotografia, ele tem filme, ele tem documentário, ele tem um acervo público, mas ele tem um acervo também particular de grandes referências nessa produção audiovisual do Paraná que foram repassados para o museu. Isso de pessoas que foram referência em décadas passadas, mas também, mais recentemente, a gente tem, por exemplo, o acervo do Chongqing, do Chongqing, que foi repassado para lá. E o Chongqing, ele até é especial para nós, né? Porque o Chongqing, ele foi o colaborador do MIS, ele esteve no MIS durante mais de 30 anos e esteve também aqui na TV, né? Ele faz parte da história da TV estadual e também da rádio, né? Ele fez um trabalho lindíssimo. E receber esse acervo para nós foi um momento muito emocionante, sabe? Porque a perda do Chongqing foi uma perda inesperada durante a pandemia, né? A gente teve muitas perdas durante a pandemia. E ele foi um... Ele é um precursor, na verdade, de patrimônio audiovisual do Paraná. Ele lutou muito por isso, né? Ele foi escola do Valência Xavier no MIS. Então, ele é uma referência, realmente, e cada momento que a gente pega o materialzinho do Chongqing que está ali e encontra aquele carinho que ele tinha para a criação dos materiais dele e do cuidado que ele tinha para as coisas que ele adquiria, traz uma certa emoção para a gente ali. Ele, vou te dizer, a gente tem acervos incríveis no MIS, mas o acervo do Chongqing, ele bate no nosso coração. Por conta até dessa relação dele com o museu. A gente encontra, dentro das próprias produções do Chongqing, muita coisa que fala da história do MIS. Então, eles dialogam muito. O acervo dele dialoga muito com a história do museu. Pelo tempo que ele esteve lá e pelo carinho. E que ele teve... Boa parte desses 3 milhões de itens a gente deve ao Chongqing. Não só o que veio agora, como herança dele, mas o que ele buscou para que o MIS tenha hoje disponível para visitantes e pesquisadores, etc. Ele é um grande expoente da nossa fotografia, mas vocês têm um trabalho muito recente também, que foi retomado, que é a catalogação e preservação de arquivos fotográficos, de negativos, que está sendo retomado de uma produtora, de uma das maiores produtoras que a gente tem aqui no Brasil. É uma foto, na verdade. Como que é poder fazer esse trabalho? E é um desafio? Tem que ter um apoio também. É bem desafiador. A gente está agora trabalhando com essa catalogação, você está falando do Foto Brasil. Isso. O Foto Brasil, para quem não sabe, Foto Brasil era uma foto que ficava na Roa 15, ali perto de onde é o Bondinho. E ele ficou quase 100 anos ali. Então, é uma história que passou pelas várias gerações. Você abre coisas no Foto Brasil, para quem é de Curitiba principalmente, você vai encontrar ali coisas dos seus avós, bisavós até, memórias das nossas famílias e memórias do cotidiano da cidade. Então, esse acervo foi recebido pelo MIS há mais de 20 anos, por um pesquisador chamado Roberto Pitella, que levou esse acervo para lá e que hoje é o pesquisador que está tratando esse acervo dentro do museu, que isso também é significativo até com relação à relação dele com o acervo. É desafiador porque as técnicas utilizadas de preservação para alguns dos materiais que nós temos nesse acervo, como chapas de vidro, por exemplo, são técnicas que hoje já não são mais estudadas. Então, não existe uma certa renovação desse material de preservação. Hoje, fixa muito mais a preservação no papel, a preservação dos negativos em acetato, a preservação de rolos de filme que são acetato. Mas quando você cai numa tipologia, que são essas chapas de vidro, que são coisas muito mais delicadas, né? Fotos que eram pintadas à mão, eram tiradas em preto e branco e depois pintadas à mão. Então, são materiais que a gente não tem... Não existe muita familiaridade de como lidar com ele. Então, está sendo extremamente desafiador, tanto para o pesquisador que está fazendo esse trabalho, quanto para nós, na equipe do museu, que estamos descobrindo essas novas técnicas e uma nova forma de lidar com esses materiais. E o próprio museu, o lugar do museu, também conta muito a história e é um ponto de encontro e dessa relação de preservação do nosso patrimônio. Fala um pouquinho para a gente como é estar nesse lugar também e se é ele um ponto de preservação da nossa história. Olha, eu vou falar um pouco da história da casa. Eu acho que é uma coisa muito importante para o paranaense conhecer, o Palácio da Liberdade. O Palácio da Liberdade foi construído no ano de 1870, imagine, é um dos prédios mais antigos que nós temos no Brasil, no Brasil, perdão, em Curitiba hoje, conservados como ele era originalmente, e foi sede do primeiro governo do Paraná. Então, ele tem um contexto histórico importantíssimo, que está nas paredes, que está na própria arquitetura, mas não exatamente, nos detalhes arquitetônicos. Essa história está contada lá. Então, você entrando no museu, você faz essa viagem no tempo e conhece um pouco da nossa história do Paraná, como que ela começou, através da questão da própria Rua da Liberdade, que tem um contexto histórico importantíssimo, e é pouco falado sobre isso, né? Então, hoje, nessas novas leituras que a gente tem feito na questão museu, então, é um detalhe aqui, eu vou contar para vocês, porque depois que eu assumi o MIS, eu voltei a estudar. E hoje eu faço museologia. Que legal! Para contribuir ainda mais com a questão do museu. Então, nessa nova leitura museal, a gente tem trabalhado e está construindo um processo para contar essas histórias de onde a gente está na sede. Porque as pessoas entram lá, reconhecem um espaço incrível, mas ainda não têm o domínio dessa história. E essa história vai começar a ser contada pela equipe do museu e vai ser contada como uma continuidade do próprio trabalho do museu. Porque o trabalho de preservação, o trabalho principalmente de preservação num museu que tradicionalmente é um museu histórico, né? A gente trata o MIS, a identidade dele sempre foi de um museu histórico e guarda de materiais importantíssimos contando a história do Paraná. Hoje a gente está fazendo essa releitura, onde a gente vai contar, além dessa guarda e dessa história, trazer novas tecnologias e misturar um pouco a história do museu, a história da casa e a história dos acervos, né? E trazer junto com ela as novas possibilidades e novas tecnologias que podem ser desenvolvidas a partir disso. E você é uma profissional que tem técnicas aliadas, conhecimentos aliados. Você é produtora cultural, formada em turismo e agora fazendo a museologia. Formada também em relações internacionais. Olha só! Eu gosto de estudar. Então, poder atrair, isso ajuda a atrair, a pensar novas formas, de atrair o público para dentro do museu? Sem dúvida, sem dúvida, né? Acho que a gente, no decorrer da história de vida, a gente acaba adquirindo novas técnicas a partir da nossa busca de conhecimento, né? Eu fiz também uma pós-graduação em marketing cultural em Nova York, no ano 2003. Então, a gente acaba adquirindo uma série de novas técnicas para buscar e novos visitantes. Você veja, quando eu entrei no MIS em 2021, a gente estava num período pós-pandêmico, né? Num retomada de uma história. Mas nós fazemos um comparativo do MIS antes da pandemia e o MIS hoje. O MIS em 2019, ele recebeu 14 mil visitantes. Em 2022, que a gente pode considerar o ano inteiro, porque 2021 foi um ano, né? De abre e fecha, né? Nós fechamos o museu, fechamos o ano com 40 mil visitantes. Então, isso tudo é um processo de descoberta, até do que é do interesse do público, né? E do que é, que tudo é importante no museu. Tudo é importante ser falado, mas se você não atrai, você não tem o visitante, né? Então, o MIS, ele sempre foi muito mais ligado a pesquisadores, a academia em si, ele sempre teve uma relação muito mais acadêmica que uma relação de público. E a gente veio com esse desafio de trazer o mais público, de que as pessoas passem e passem a conhecer o MIS, né? A entender a existência do MIS. Eu tenho uma coisa que eu sempre brinco, eu digo, quando eu cheguei no MIS, eu fiquei na frente do MIS e parei na calçada e perguntei, você conhece o MIS? E as pessoas diziam, MIS Brasil? MIS Paraná? Não, o Museu da Imagem e do Som. Então, a nossa missão hoje é trazer as pessoas para conhecerem o Museu da Imagem e do Som e entenderem qual é o tipo de trabalho que é feito e o quão importante ele é para a nossa memória e até para uma questão pessoal, porque você entra no MIS, você se relaciona ali com equipamentos, os tridimensionais do museu, que são equipamentos que a nova geração, meu filho, por exemplo, não teria acesso se não fosse um museu para mostrar. vídeo cassete, máquinas fotográficas analógicas, uma série de 3 em 1, os móveis, aqueles móveis 3 em 1. Nossa, a gente tem um incrível lá, que você abre uma porta e um bar. É um aparelho de som que tem um bar dentro. Então, são coisas que você só vai ter familiaridade se você entrar no museu para conhecer. E a gente está trazendo isso tudo, essas possibilidades aí para o público. Tá certo, a gente vai falar dessas novidades, também da expansão do museu, mas daqui a pouquinho. Tá bom. A gente vai agora para um rápido intervalo. Paraná em Pauta Entrevista volta já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio, Mirelle Camargo, diretora do MIS, o Museu da Imagem e do Som. Mirelle, a gente falou bastante da história desse acervo que o museu tem, mas a gente tem que falar com essa nova conexão que o museu está criando com a comunidade, com os artistas, com o público. Isso está vindo também através da música. A gente tem alguns encontros que vocês estão promovendo. Conta para a gente como que é isso, né? Porque produção audiovisual, ela é muito plural. Sem dúvida. E a música está inserida nesse universo. Eu fiz uma colocação boa. Quando eu falo, o audiovisual é tudo. Porque para você produzir o audiovisual, você tem que ter música, tem que ter foto, tem que ter artes cênicas, tem que ter design. Então, tudo é audiovisual. O resultado é o audiovisual. Eu sempre falo sobre isso. Então, a gente está com um projeto muito legal, Gi. A gente tem um projeto junto com a Unespar, porque a gente, geograficamente, é muito interessante para nós, porque do outro lado da Rua do MIS, hoje, onde é, do Centro de Convenções, é o campus da Mbappi, Unespar Mbappi, que é a Belas Artes, Música. Então, eles estão do outro lado da rua. E com eles estando ali, eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E fizemos essa parceria, que é um projeto chamado Tons Vizinhos, que todas as quartas-feiras, das 18h às 19h, os alunos e professores de música da Unespar tocam dentro do museu. Então, é aberto ao público, vale para os alunos como hora aula e para os alunos, estudantes universitários, seja ele qual for a universidade, que forem assistir como hora cultural para complementar os seus currículos. Então, ele tem tido... A gente trouxe isso para dentro como uma nova linguagem do museu, mas também acrescentou essas ações para que ele fique ainda mais atrativo para quem vai assistir. Mas a gente tem tido apresentações lindíssimas, 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 que falam sobre vários temas. E a partir dessa parceria, nós sediamos o Seminário Euro-Brasileiro de Choro. Foi um seminário onde a Escola de Choro de Toulouse e de Paris fazem esse seminário anualmente junto com as Escolas de Choro do Brasil. E esse ano de 2023 aconteceu em Curitiba e nós tivemos o prazer de ser a sede desse encontro. E isso nos gerou novos frutos, porque a partir desse encontro, outros encontros estão acontecendo. Você veja, a gente fez esse ano, fizemos aula de yoga no museu. Esse ano nós fizemos várias conversas diversas com mães artistas que desenvolvem a sua maternidade na arte dessas mães. Então, a gente trouxe vários encontros que falam de religiões de matrizes africanas. A gente trouxe encontros de música eletrônica com música erodita. Então, a gente tem, a partir desses encontros, a gente começou a trazer, abrir esses campos de novos encontros e novas linguagens para dentro do museu, por audiovisual ser tudo, como eu te falei. E, gente, eu queria falar também dessa ligação com a música, porque tem tudo a ver com a gente também. Aqui a gente está no canal da música, os nossos estúdios ficam aqui. E é também um prédio que abriga a rádio educativa, que tem um acervo tombado, que agora está sendo repassado, transferido para o MIS. É algo muito importante, é um processo que está em andamento. Está em andamento, você veja, isso é tão grande, tão sério, que esse processo já está em andamento há quase um ano. A gente está nessa... Por ser um patrimônio tombado, ele requer uma série de cuidados e precauções de transferência de acervo, mas nós entendemos, junto com a gestão da rádio e até com o próprio governador, Carlos Massa Ratinho Jr., que é muito mais interessante para os paranaenses que esse acervo esteja num espaço museu, porque lá ele vai estar às vistas do público. Aqui na rádio, ele tem, ele conta a história da rádio educativa, um acervo que conta uma história ali, ele tem mais de 30 mil itens, ele é grandioso, boa parte dele, a maior parte dele, de músicos paranaenses, de produções paranaenses, e que elas são tão longe do público. E quando nós conversamos a respeito e vamos levar para o espaço do museu, para que seja realmente visitado por qualquer pessoa. A gente tem um projeto muito bonito de recebimento desse acervo, ele vai ficar, logicamente, que não acessível para as pessoas pegarem, mas ele vai ficar num espaço de exposição permanente, para que seja trocado ali, mostrado através de gravações, o que tem dentro daquele acervo para o público em geral. Então, ele vai ter um novo significado, tanto para a rádio quanto para nós. Ele vai trazer, acredito que não só um público que não é um público que já era do museu, mas até muito mais questões de pesquisas relacionadas à música, por ele estar no espaço museu, um espaço de pesquisa, e não dentro da rádio, que foi muito bem cuidado durante todos esses anos, mas que a gente entende que eles, estando no museu, ele vai estar muito mais diverso. E a gente tem tudo a ver também com uma das novidades do museu, que é a expansão do MIS, da área da estrutura física. Conta para a gente. Ele já é grande, grandioso em seu acervo, mas agora ele vai ser grandioso também no espaço físico. No espaço físico, pois, então. O MIS, ele sempre vinha tendo um problema de espaço físico, porque você veja, são 3 milhões de itens, é muito acervo, é um prédio tombado, um prédio que tem uma série de limitações enquanto conservação mesmo de acervo, de qualquer tipo de acervo museal, principalmente nessa tipologia da qual a gente trata. E hoje a gente entrou num acordo com a Polícia Civil, que ocupava a parte de trás do prédio, e a Polícia Civil nos cedeu, nos devolveu, na verdade, porque isso já era do MIS, toda uma área. Então a gente vai passar de mil metros para seis mil. É uma conquista para a cultura, uma conquista para o centro histórico, para a revitalização do centro da capital do Paraná, que isso também é muito importante. A gente está falando de uma rua que tem uma parte, ela liga a Câmara de Vereadores ao passo municipal e a estação ferroviária ao passo municipal, passando pela sede do Palácio do Governo, onde é o MIS. Então ela tem todo um contexto histórico, a própria Prefeitura de Curitiba está trabalhando na revitalização do eixo Barão-Riachuelo, porque nós estamos na Barão. Então, por conta disso ali, são coisas, ações que estão se conversando e a gente está fazendo um corredor, grande corredor cultural. E esse espaço que o MIS adquiriu, ele vai proporcionar esse corredor. Ali vai ter uma sala pública de cinema, que é uma demanda, uma sala de rua e pública. Vai ter muito mais espaço para o acervo estar bem tratado e bem alocado. Vai ter um grande espaço, uma grande arena para essa nova linha do audiovisual, que são os 3D, as projeções em 3D, né? Que está em voga, você vê as exposições, você passa pelas exposições no Brasil inteiro aí, é o que mais acontece, são essas exposições 3D, que é o futuro do audiovisual, né? Então a gente vai trazer agora, o velho vai conversar com o novo, e é o novo passo que o MIS está dando, com um grande espaço de convivência, o prédio histórico vai passar a ser 100% expositivo, então a gente está realmente numa nova fase aí, o MIS vai vir para contar muita coisa boa para vocês logo, logo. E vocês têm trabalhado a inclusão também, né? Muito. Em algumas exposições e é uma preocupação permanente. Uma preocupação permanente. A gente tem como política tratar a inclusão e a diversidade, né? Então a gente está trazendo muitos temas. A gente vai desde a questão das mães que usam a maternidade, a relação também da maternidade com um pouco de violência contra a mulher, a gente trouxe já esses temas, a gente sempre trouxe as questões raciais, agora a gente trouxe as questões de religiões, de matrizes africanas, que é um tema também muito difícil de ser tratado. trouxemos uma exposição que trata das questões que é LGBTQIA+. Então a gente está trazendo esses temas, eles são importantes, eles têm que ser falados, né? E a gente procura abrir espaço para todos. O espaço é público, o espaço é de todos, e todos têm direito a esse espaço. Nós já trouxemos exposições com audiodescrição, então a gente fez a inclusão através da audiodescrição, a gente faz a inclusão através de filmes com audiodescrição, dentro do acervo do MIS, como é um acervo com materiais mais caseiros, lógico que tem filmes com grandes produções, mas são umas produções mais documentários, etc. São acervos que não tinham esse acesso da audiodescrição, das pessoas com surdas, e a gente está trazendo isso para dentro também, transformando os nossos acervos acessível a todos, né? Não só a quem... ou a quem nós, né, que não temos... O público ouvinte também. O público ouvinte, o público não ouvinte, o público que não enxerga, todos eles estão tendo esse direito de acessar o audiovisual. O que é muito estranho, né? Você chega numa pessoa que tem um deficiente visual, o que atrairia um deficiente visual no museu de imagem? Se não essa inclusão que a gente tem feito através do nosso grande trabalho, trabalho de uma equipe incansável que eu tenho dentro do museu, que sozinha não faria nada disso. Vocês retomaram também, né, um projeto antigo que trata da história do museu e que preserva também a história dele. Que são os cadernos. Como é que surgiu essa história? Como é que ela está sendo tratada? É, as edições do Caderno do MIS, elas pararam de ser feitas em 1990. E daí, quando nós entramos lá, né, a gente veio com essa proposta de resgatar alguns projetos do MIS que foram de extrema relevância e que contam essa história e que é o que vai ficar, né? Não só o acervo fica, mas como nós contamos o acervo, também tem que ficar. E trouxemos, então, de volta o Cadernos do MIS, que a gente digitalizou todo ele até 1990 e daí agora, a partir do ano passado, a gente começou a reeditar o caderno. Mas não só o caderno, Gi. A gente tem a Memória da Fotografia Paranaense, que era um projeto do MIS também, a Memória Paranaense, era um projeto do MIS que fazia parte de gravação de entrevista com pessoas, né, relevantes e buscando o acervo dessas pessoas também. E daí nós iniciamos isso com uma exposição que foi homenageada ao Kalkbrenner, que é a Memória da Fotografia Paranaense e daí começamos através do Kalk, com essa homenagem, gravando os depoimentos dele, novas fotografias e adquirindo material do acervo do Kalkbrenner. E aí, que começou esse... retomamos esse projeto. Mas esse é um projeto também que precisa de muito... Aí, ele é muito custoso, né? Ele tem... Ele dispendia muito... Investimento. Investimento. Então, a gente tem que ser mais cauteloso com ele. Mas o caderno do MIS já está a todo vapor aí, por enquanto, digital, né? Mas a gente pretende aí, a partir do começo, do final desse ano, começo do ano que vem, fazer ele digital e fazer ele físico. Tá certo. Então, a gente pode aguardar que boas novidades vêm por aí. Sem dúvida. E aí, espero vocês lá no MIS, nessa nova fase, né? Pra ver essas novas conquistas que estão acontecendo. Esse ano foi um ano importantíssimo pro museu. É um ano de muita representatividade pra nós. E a gente espera chegar no 55, em 6 de fevereiro de 2024, com essas novidades todas implementadas dentro do museu. Tá certo. Mirelle, muito obrigada por ter vindo até aqui e compartilhado isso com a gente. Quando tiver essas novidades, principalmente a programação aí dos 55 anos do museu, volte aqui pra contar pra gente. Com certeza, virei. Vai ser um prazer. Prazer é nosso. Paraná em Pauta, a entrevista termina aqui. Você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube da TV Paranaturismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho